Música Salve salve senhoras e senhores de gás no youtube Hard na área e estou aqui como prometido com mais um vídeo pra vocês E dessa vez são as primeiras impressões do jogo, lançamento né Que foi lançado agora em 13 de setembro God of War Oranges Collection Firmeza? Bom, estou aqui com o jogo, acabei de colocar ali dentro do videogame Não joguei, não fiz nada, não sei nem como o jogo tá Então vou dividir aqui as primeiras impressões com vocês aí Firmeza? Então vamos lá God of War Oranges Collection Lançamento, foi lançado agora em 13 de setembro de 2011 Estou gravando esse jogo agora no domingo, hoje é dia 25 Então estou trazendo esse grande lançamento mais exclusivo para o Playstation 3 Pra vocês, firmeza? Esse jogo aqui, esse disco de Blu-ray Contém os dois jogos lançados originalmente para o PSP Que são o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta E agora então foram remasterizados em alta definição para o Playstation 3 Firmeza? Bom, e aqui então já apareceu né Eu posso escolher aqui o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta Pra poder jogar O Chains of Olympus, ele narra os acontecimentos que aconteceram antes do God of War 1 Beleza? E o Ghost of Sparta Narra os acontecimentos que aconteceram entre o God of War 1 e o God of War 2 Beleza? O dia que esse jogo aqui foi lançado Cara, eu fiquei louco para poder comprar logo Porque como eu não tenho o PSP Eu não pude né Não tive a oportunidade de jogar esses dois jogos né E como um grande fã da série God of War Tenho todos os God of Wars God of War 1, God of War 2, o 3 Tenho status né Então fiquei louco cara Eu tinha que comprar esse jogo já no lançamento E foi o que eu fiz Garantir logo o meu Beleza? Então vamos nessa Eu vou do começo Eu vou escolher aqui o Chains of Olympus O jogo não pediu para fazer nenhum tipo de instalação no HD Firmeza isso também hein Aqui Ah, pra ajudar Pra ajustar o tamanho da tela Vou deixar assim mesmo E agora eu estou no menu aqui God of War Chains of Olympus O menu tradicional do God of War Mostrando a cara fodaça aí do Kratos Bom, aqui eu tenho o New Game Load Game Deixa eu ver o que tem aqui em opções Subtítulos, vou deixar ligado Show Hits, vou deixar ligado também Volume dos efeitos Volume da música Deixa eu ver o que tem aqui em gráficos Ah, pra ajustar o tamanho da tela de novo Deixa pra lá Tesouros Ah, firmeza hein Nessa versão aqui do Playstation 3 Foram adicionados os troféus Pra conquistas aí Pra platinar jogo Esse tipo de coisa Eu não sou ligado em platinar jogo Não curto muito ficar jogando o mesmo jogo várias vezes Pra poder platinar Mas pra quem é caçador de tesouros aí Com certeza Vai curtir Os troféus Que foram Adicionados aí Na versão do Playstation 3 Eu vou aqui em New Game então Dificuldade Normal mesmo Firmeza Nossa, estou muito emocionado Cara Agora é Full War Só faltava esse Pra minha coleção Aí uma cutscene né Bom, esse jogo Como eu estava dizendo Foi remasterizado Pro Playstation 3 Não é um remake Ele foi remasterizado Qual que é a diferença então De remake E um jogo remasterizado Remake é o seguinte Os caras fazem o mesmo jogo A mesma história Os mesmos cenários Só que com o motor gráfico Da atual geração de consoles Ou seja Os gráficos vão ser Da atual geração de consoles E um jogo remasterizado não Os caras fazem o mesmo jogo A mesma história Os mesmos cenários Só que com o polimento Ele foi remasterizado Ele foi adaptado Em alta definição Pra geração atual De consoles Firmeza Então Não vão comprar Esse jogo aqui Achando que vão encontrar Gráficos de God of War 3 Porque não Cara Aqui o motor gráfico É o motor gráfico Usado no PSP Só que né Adaptado pra Alta definição Do Playstation 3 Full HD 1080p Firmeza Bom Então agora Começou a jogatina aqui Vamos ver Hahaha Agora for Bom Vamos ver Já vai começar aqui A carnificina De praxe Agora for Os comandos aqui Ah Já apareceu aqui o tutorial Os comandos devem ser os mesmos Com o quadrado É o ataque normal Aí ó O triângulo É o ataque forte Beleza O bola Ele deve agarrar Deixa eu ver Deixa eu pegar um cara aqui Aí é isso mesmo Aí é isso mesmo Bolinha ele agarra Com L1 Defende O analógico direito Ele rola É os mesmos comandos De todos os God of War Os comandos foram mantidos né Muito bom isso Pra não dificultar Pra não dificultar A jogabilidade aí da galera né Bom O que eu tô notando aqui Por enquanto São É a beleza né Da imagem aqui cara As cores estão muito vibrantes As cores estão muito nítidas tá Full HD né cara É outro nível A minha placa de captura Não é das melhores Firmeza Então Muito provavelmente Vocês não estão tendo A mesma imagem Que eu estou tendo aqui Na minha TV de LED Full HD Mas mesmo assim cara A imagem tá Uma maravilha Muito boa Muito boa não Ótima Outra coisa aqui Que eu tô notando também Não tem queda Na taxa de quadros Por segundo Tá O jogo tá fluindo muito bem Né Agora o Ford tem muito Muito combo Então é perigoso Cair um pouco A taxa de frame rates Mas eu tô notando aqui Por enquanto Não tô notando Nenhuma queda De taxa De quadros por segundo aí Muito bom isso Agora eu vou puxar Essa Essa flecha gigante Aqui Ó o barquinho Vai pro saco É isso mesmo Adiós Detalhes também Que devem aparecer aqui Estão aparecendo Quer dizer pra mim Na tela Que provavelmente Também não apareciam Na versão do PSP Né O mesmo Eu digo Digo das cores Né No PSP Talvez as cores Não estejam Não são né Tão Vibrantes Como nessa versão Aqui do Playstation 3 Pelo fato de ser um jogo Remasterizado Em HD Full HD né É outro padrão Cara Outro nível O negócio aqui tá chique Pegar uma vidinha aqui Ah depois eu pego Entrando nessa porta aqui Deixa eu ver Opa Errei Bom Os gráficos Estão simples Mas muito bonitos Cara Gráficos sim Opa Apareceu esse monstro Do inferno aí Agora deixa eu ver Apertar o bola Que nem louco aqui Aê Nossa Apareceu um outro Monstrengo louco aí Ixi O bagulho ficou louco Aqui agora Bom Vou matar o C Seu bicho feio Bom Como eu estava dizendo Gráficos Simples Mas muito Bonitos Cara As cores Muito vibrantes Muito vivas Bom Eu tô entretido Aqui no jogo Não tô comentando Muito bem Mas me desculpem Né Acho que vocês entendem As primeiras emoções aí De God of War Or this collection Vamos lá Deixa eu destruir Opa Apareceu a bola ali Agora na cabeça do bicho Evento Quick Time Olha que da hora Mano X Ex-P Spetei a mão do Monstrengo X de novo Firmeza Bom, agora eu vou pegar esse pedaço aqui de madeira Isso mesmo Toma no meio da jaca aí, ô bicho maldito Firmeza Bom, como eu estava dizendo Gráficos simples, né? Gráficos de PSP Adaptados para o Playstation 3 em Full HD Muito bom essa iniciativa da Sony aí Em trazer esse exclusivo, né? Do PSP e agora no Playstation 3 Firmeza? Bom, o comecinho do jogo aqui As minhas primeiras impressões são as melhores possíveis, tá? Se você também é fã da série God of War assim como eu Não pode deixar de ter esse jogo aí na sua coleção Firmeza? É isso que eu queria mostrar para vocês então, rapaziada Recomendo Tá? Um jogo muito bonito Por enquanto Não notei nenhum tipo de defeito Primeiras impressões aí para vocês Espero que vocês tenham gostado então Firmeza? Bom Inscrevam-se no meu canal no Youtube Lá Eu sempre posto vídeos comentários, unboxings, enfim Se inscrevendo você vai estar sempre por dentro das minhas novidades Meu Twitter tá aparecendo aí na tela também Se você quiser me seguir, me siga, tá? Lá no Twitter eu tô sempre postando também novidades Vídeos novos que eu estou fazendo, enfim Me seguindo você vai ficar também por dentro das minhas novidades aí, certo? E não deixe de acessar www.cjbr.com.br O melhor blog de jogos do Brasil O console de jogos do Brasil Firmeza, rapaziada Eu vou ficando por aqui Até meu próximo vídeo Abraço Valeu E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho